Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui é quem fala o TioSan e hoje vamos para mais um unboxing feio, dessa vez com a Booster Box Lorkana, esse card game da Disney, que a galera está super hypado, eu entendo os motivos que, pô, minha infância foi toda assistindo o VHS, as fitas da Disney, que quando a minha mãe tinha uma grana, me dava de presente de aniversário, presente de Natal, em qualquer data comemorativa, e eu ia ganhando mais filmes da Disney, a minha infância foi toda em cima desses rolês. Então aqui é isso, né? Pokémon fez parte da minha vida? Fez demais, mas não tem como falar que Disney não fez também. E aí quando eles trazem um jogo desse, falando que não, Lorkana, Disney, card game, competitivo, com cartas com mercado, com valores absurdos, então você já começa a falar, nossa, dá pra jogar, dá pra investir, dá pra fazer um monte de coisa. E é isso que Lorkana tem a oferecer, pelo menos nesse primeiro capítulo aqui, é a primeira vez que eu vou abrir uma Booster Box, que vem com 24 pacotes, tá? Tá escrito aqui. E esse é o First Chapter, que é literalmente a primeira coleção, o primeiro capítulo. Ele vem com um selinho aqui, ó, vamos deslacrar esse selinho, que eu acho que talvez seja até por aqui, ó, que começa puxando, ó. Puxei, rasgou, não rasgou muito bom, não. Deixa eu puxar por aqui agora. O lacre de segurança deles aqui também é papel aberto, já deixa o seu like. Lembrando que esse vídeo não é um ad, tá? Não é anúncio de nada. A gente tá aqui só abrindo esse card game que eu imagino que muita gente queria conhecer sobre, né? É muito, muito, muito bacana. Então tá aí a caixinha, o Booster Box, o jeito que ela ficaria nas lojas. Não tem isso nem na loja dos Estados Unidos, nem na loja de outros lugares do mundo, não tem isso no Brasil. Esse produto, ele foi importado por um amigo meu, abraço aí pro Lubra, que fez, né, que disponibilizou a gente poder ter esse produto aqui em mãos. Então, boa sorte pro Lubra, tomara que saiam as cartas mais insanas aqui. Eu já vi que tem umas cartas que valem duzentos e tantos dólares, trezentos e tantos dólares. Vamos torcer pra abrir essas raridades. São vinte e quatro pacotes. O preço tabelado desses boosters era pra ser seis dólares. Mas não vai ser seis dólares, né? A galera tá vendendo por muito mais caro. Você não acha esse produto pelo preço tabelado em todo o hype. Aqui do lado da caixinha eu vi que tem os três tipos, né? Até agora, três cores de um lado, três cores do outro. E é isso daí. Vamos lá, eu vou escorar aqui essa Booster Box aqui no fundo do castelinho da Disney. Tentei fazer um unboxing feio, mas um unboxing feio temático. Bora ir agora pros boosters, então. Lembrando, igual eu falei nos vídeos dos decks iniciais, que eu não sei se ainda já foram ao ar pro canal. Mas tá aí, ó. Pega esse QR Code aí, ó. Disney Lorkana Trading Card Game Companion App. Deve ser um aplicativo pra você administrar sua coleção e tudo mais. Então, mete bronca nisso daí, que vai ser da hora pra caramba. Cada booster vem seis cartas comum, três cartas em comum, duas cartas raras, super rara ou legendária e uma carta Reverse Olo, que pode ser de qualquer uma das raridades. Vamos lá, então. Minimals. Temos Jetson. Temos o Horácio. Temos o Work Together com o Cusco. Nova Landa do Imperador. É um dos meus filhos favoritos da Disney, assim, inclusive. Temos o Pongo. E aqui em cima o símbolozinho, ó. Continuando a comum, temos aqui a Break. E agora começam as cartas em comum, que é quando o símbolozinho aqui de baixo muda, tá? Então vamos lá. Símbolozinho de carta em comum. Shield of Virtue. Temos o Ursula Scaldron. Temos o Tamatoa. Cara, da onde é isso mesmo, Tamatoa? Esse filme aqui eu me perdi, viu? Não sei da onde é, não, essa cartinha. E aí vamos para as cartas raras. A primeira carta rara é a própria Moana. We Can Fix It. Olha, drop 5, 3 de Lore, 1 barra 6. Show de bola aí. Habilidadezinha própria. E, bom, se não me engano, é uma arte diferente da que vem no deck da Moana. Não, é a mesma arte que vem no deck da Moana. Só que a arte que vem no deck da Moana é uma arte foil, né? Então aqui uma rara. E embaixo temos rara de novo. E é um Still From The Reach, como rara. E a nossa carta foil é uma comum do Prince Eric. É isso aí. Show de bola. Vida que segue. E aqui é o pezinho do Mickey, ó. Para a esquerda, para fazer o Exódia, que é a última cartinha. Vou ir colocando aqui para ver se a gente completa. Pelo que eu vi, todas as artes do Booster, a possibilidade é só dessa arte aí. Não tem outra, não. Aqui a gente tem Healing Glow. Aqui a gente tem The Wardrobe. Duke of Wesselton. Malévola. Temos o Aladdin correndo. Captain Hook. Eu acho que não é esse Captain Hook que é o bom. Deve ter outra arte. Estamos aqui nas incomuns. One Jump Ahead. Le Fou. Temos a Frigideira. Frying Pan. E a nossa carta rara é o Mickey Mouse, Mosqueteiro. Não é uma super rara, não é uma lendária nem nada. Aqui é uma super rara, que é Stitch Rockstar. Olha, algumas pessoas elegeram essa carta como uma das melhores cartas da coleção. E ela tem a arte muito bacana, né? Queria muito ter aberto ela Foil. Porque pelo que eu vi, essa daqui é uma carta ok. E atrás pode vir uma carta Foil de qualquer raridade. Então esse Stitch aqui, se eu quisesse ele Foil, ele tinha que vir nessa cartinha aqui de trás do Booster. Que aqui, no caso, veio o Pongo do 101 Dálmatas. Esse jogo tem alguns Foils com brilho de purpurina. Um Foil normal. Esse Foil é completamente diferente do que a gente está acostumado com o Pokémon. A parte da cabeça aqui do lado direito. Mas as cartas não têm textura, tá? Não tem um super acabamento, não. Nada do tipo, não, aqui em Lorcanna, viu? Temos aqui, nas comuns, Sebastian, Tinkerbell, Vicious Betrayal, Mufasa, Abu. Temos o Simba, filhotinho. Como em comum, Coconut Basket, Ariel. Temos o Kronk. E a nossa LENDÁRIA! Uma carta lendária. Quem será que vem? Ohana, tudo mais. Dois. Stitch como carta lendária, segurando um sanduichão na mão. Braba demais. Show, hein, time? Primeira lendária que eu vejo. Opa! E atrás veio outra lendária. Duas lendárias no mesmo Booster. Que é Tekkan Heartless. Forte também, hein? Pô, então tem como vir três cartas lendárias no mesmo Booster, né? Se a Foil aqui de trás fosse lendária. E... Não é possível. Não é possível, time. Tekkan. E temos a Elza! Foil! LENDÁRIA e tudo mais. Caramba! Sprint of Winter. Pô, essa daqui é uma das cartas mais cobiçadas desse set. Uma das que tem valor legal, assim, financeiro. Pô, muito top, muito forte. Essa Elza lendária Foil aqui. Caramba! Show de bola! Vamos continuar aqui pra gente ver. Porque só nesse Booster, a gente abriu... Três lendárias, né? Dessa Booster Box. Vamos lá, são 24 Boosters ao todo. Vamos torcer. Eu vou até pausar aqui depois desse Booster, que eu lembrei de um detalhe. Tenho aqui o Pumba. Tenho o Jafar. Tenho o Duke of Wesselton. Tenho uma Levula. Tenho o Aladdin. Tenho o Captain Hook. Como incomum, eu tenho Eye of the Fates. Tenho o Maximus. Smash! Aqui eu tenho uma rara, que é o Hens. Aqui eu tenho uma super rara, que é Aurora, Dreaming Guardian. E como Foil, eu tenho uma Elza numa forma mais Rasengan aqui, né? Hadouken. Mais humilde e tudo mais. Ó, mais uma vez aqui o Mickeyzinho da cabeça. Eu vou até separar essas lendárias pra gente ver quantas vem ao todo na Box. Porque, pô, a gente tirou um Booster inteiro com lendárias. Três lendárias no mesmo Booster. Eu não sei o quão importante isso é. Vou mostrar aqui uma das linhas de acessório dessa coleção, né? Desse jogo. Aqui, ó. Tem aqui essa arte. Essa arte são as deckboxes do jogo, que cabem em 80 cartas. A gente tem também os sleeves. A gente tem também os pastas de fichário. Os playmatches. Então, assim, já tem muita coisa tecnicamente oficial de Lorkana. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar. Não deve ser muito diferente daquelas deckboxes que a gente tá acostumado... Tipo da Ultra Pro, sabe? Talvez ela tenha algum acabamento um pouco mais premium. Até pelo preço, né? Vamos assim dizer. Mas eu acho que não deve ter... Pô, acabei de ter fiz de tudo pra não rasgar aqui, mas acabou rasgando. Paciência. Vamos lá, então. Conhecer aqui, ó. Um dos acessórios oficiais. Tá aqui, ó. The First Chapter. A deckbox da Elza. Então, aqui tem a Full Art, né? A arte toda estendida, bonitona. Aqui tem as cores e tudo mais. Ela abre normalzinha, vem sem divisória, com alguns reforços, né? Na estrutura dela de plástico. Mas, no mais, é isso. No mais, é isso. O deckboxzinho aí. Bonita a temática. Quando a gente tá empolgado, né? Com o jogo, é muito da hora. Mas, ó. É a mesma arte da Elza da carta lendária, né? Então, assim. Eu espero que vocês vão ler muito maluca. Aqui já é a Elza numa pegada até humilde, né? No booster aqui. Mais simplesinha. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Porque tá saindo aqui os Lorcanas. Aqui a gente tem o Rei Rei. Que é uma carta legal, competitivamente falando, aparentemente. Freeze. Stolen Cimitar. Develop Your Brain. Abu. Aladdin. Começam as incomuns com Scepter of Arendelle. Be Your Guest. Um Simba em comum. Bonitão, hein? Essa carta do Simba aqui. Pô. E a nossa primeira rara é a Ariel. E atrás temos uma lendária. Uma rara e uma lendária. E a nossa lendária é a fera. Wolfsbane. Pô, massa essa arte aqui da fera. Eu não vi entre as melhores cartas, não. Mas não deixa de ser uma lendária. E aqui temos o Simba como carta foil. Ó, o pezinho da direita a gente ainda não tinha. Pra fazer o Mickey Exodia. Tá faltando só a parte esquerda ali. Pra eu mostrar pra vocês. Essa brincadeirinha que dá pra fazer aí nos boosters. Aqui a gente tem o Timão. Tinkerbell. Peter Pan. Que sequência, hein? Mickey Mouse. Peter Pan. Hercules. Um Cut Through the Chase. Um Olaf. Um The Beast is Mine. Como rara a gente tem o Captain Hook. Também não é a carta boa que eu lembro do Capitão Gancho, cara. Será que tem três cartas do Capitão Gancho nessa coleção? São 204 ao todo, né? E temos uma super rara do Robin Hood. Robin Hood eu amo. Sempre gostei muito desse desenho. Eu acho esse desenho muito, muito bacana. E a nossa foil foi o Merlin. Vida que segue. Que não teve lendária não, né? Foi a fera no outro booster. Vamos lá. Não sei nem se a gente tá na metade dessa box ainda. Se falta muito. Vamos lá. Vamos que vamos. Temos Puba, Malévola, Peder Pan, o Filotex, sei lá, o Sócrates. Qual que é o nome desse bicho, gente, em português? Coloca aí nos comentários. Minimals, Goons, Tigrão, Pascal. Olha aí o Cesare Cat, cara. O famoso Lucifer, né? Aqui no Brasil. Temos aqui o Magic Mirror como carta rara. Ó, é um item. Speak. Tem os símbolos ali. Paga quatro, compra uma carta. E a gente tem essa super rara, o Mickey Mouse com Arful Rogue. E a nossa carta foil do booster é um Shield of Virtue. Opa! Abrimos a parte esquerda aqui do Mickey. E o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. É esse Pseudo Exódia, que é a pecinha que vem atrás do booster. Pô, Tio Sam, levanta aí pra mostrar aí esse negócio. Cara, eu não vou ter espaço suficiente pra mostrar. Mas é basicamente isso aqui, ó. Não é nada demais. Mas, inclusive, essa é uma das melhores cartas que tem nessa coleção. Mas é isso daí, ó. Você pode abrir essas quatro variações e você pode ter isso daqui. Atrás é tudo igual. Mas é isso. Você pode fazer esse Exódia, Mickey. Serve pra algo? Não. É apenas decorativo isso daqui. Só brincadeirinha, entendeu? Principalmente pra quem tá abrindo menos pacotes, né? Às vezes trocar. Pô, eu não tenho a cabeça do Mickey aí do lado direito. Você tem? Então tá aqui, ó. Pezinho, tá vendo? Já vou até tirando. Que não tem tanta importância. Minnie Mouse e Friends of the Other Side. Temos a Megara aqui. O linguado. Sergeant Tibbs. Christoph. Shield of Virtue. Já estamos nas incomuns. Fuddle. Modern Knows Best. E temos uma super rara. O Marshmallow. E temos outra super rara. A Whole New World. Cantou aí na sua cabeça a música do Aladdin? Aqui temos uma rara que é o Capitão Gancho. Veio aqui como foil. Nessa booster box. Show de bola, tá galera? Show de bola. Vamos lá. Segue os boosters. Abrindo mais um. Tirando aqui a partezinha do fundo. Vamos lá. Temos o Mr. Zmi. Algumas cartinhas novas, né? Saindo aqui. Essa Elsa do Rasenga já tinha saído. Mickey Mouse saiu no baralho temático ainda. Temos aqui o Mufasa. O Pongo. Christoph. Gramatala. Cinderella. Ransak. E temos o Aladdin como uma super rara. Que é uma das cartas top dessa coleção. Mas ele vem garantido no deck inicial. Que tem o Aladdin e ainda vem foil. Atrás a gente tem o Gênio. Booster bom, hein? Pra galera aí do Aladdin. E uma Incomundo. Motor Knows Best. Vamos lá. Será que a gente vai abrir ainda alguma coisa estrondosa? Ou é meio equilibrado mesmo? Me parece muito randômico, entendeu? Você tem que abrir, sei lá. A lendária que você tanto quer. Torcer pra ela ser a lendária foil. Não me parece ter, assim, alguma coisa garantida na box, sabe? Uma quantidade de lendários e tudo mais. Tango ali, Enroladão, Aladdin. Coconut Basket. Príncipe Phillip. Olha aí o Pato Donald. Eu acho que o Pato Donald de Mosqueteer era o último que faltava desses... Dos três mosqueteiros. De rara a gente tem a Jasmine. A gente tem o Flotsam. E a nossa incomum... A nossa comum, né, foil, é o Mickey Mouse. Nada mais, nada menos do que o Pikachu da Disney. Vamos lá. Segue aqui. Tirar aqui essa cartinha aqui. Essa pegada aí. Esse é o fundo, né, do Lorcan. Eu não sei se eu mostrei isso claramente em um vídeo. Mas esse é o fundo das cartas do Lorcan. Eu não consigo ter nem spoiler do Booster. Porque as cartas não têm textura, né? Não têm alto relevo. Não têm tratamento esmaltado. Igual as cartas de Pokémon. Archimedes. Não tinha saída ainda, eu acho. Esse Merlin aqui tá bonitão. Tá aqui o Gaston. Tinkerbell com armadurinhas. Tá aqui a Bela. O Maximus. Temos o Starkey. A nossa rara é o Stitch. Na forma Abomination. Temos uma rara, o Simba. E a nossa foil é, mais uma vez, uma comum. O Guarda-Roupa. The Wardrobe. Eu acho que essa definitivamente não é o tipo de carta que a gente quer abrir. Nesses Boosters aqui na torcida maluca. Vamos lá. Tirei aqui a carta do fundo. Temos Simba. The Wardrobe. Aladdin. Merlin. Minimals. Goons. Donald Duck. Mais conhecido como Pato Donald. Já é os aqui de incomum. Flynn Rider. De rara a gente tem Part of Your World. A gente tem de rara Hands. E a gente tem uma Minimals comum que eu acho que não tinha saído ainda. Ela sai pela primeira vez e olha que é uma carta comum e vê o foil ainda, né? As cartinhas foil aí. Sempre, sempre bom. Vamos lá. Vamos seguindo. Acho que a gente já passou da metade da Booster Box. Mas ainda tem muito Booster aqui. Mr. Zmi. Elsa. Gênio. Um gênio mais simples, né? Um gênio comunzinho. Ainda não tinha saído. A Aurora. Sergeant Tips. Temos o Cerberus. De incomum. Fan the Flames. Ana. Temos o Mad Hatter. E a gente tem mais uma rara com o Hades. E a nossa outra rara é o Cusco, da Nova Onda do Imperador. E a nossa foil é de novo uma rara. Então, o Booster com triplo raras. E veio o Hands. Galera, eu não sei se tem um certo padrão nessa Booster Box. Eu tô achando muito aleatório. Se vocês já conhecem esse produto e sabem que tem algum tipo de macete aí, fala pra mim, por favor, tá? Stitch. Temos o Archimedes. Stampatch. Work Together. Gaston. Hércules. Pato Donald. Rafiki. Dr. Facilier's Cards. Olha aí. A nossa rara é um Scar. Tô achando muito pouca super rara e lendária. Ó, uma super rara com Mickey Mouse. Mas e também é o do deck, né? Se você comprar o deck da Moama lá, vem esse Mickey Mouse aqui. Foil, inclusive. Então, vem garantido aí no Starled Deck. Então, mesmo que seja uma carta braba de, sei lá, vir no Booster, eu acho que só dele vir garantido no Starled Deck não é tanta coisa assim. E a gente tem o Maximus como Reverse. Mas dá pra você montar o seu deck, se você for muito rico, o seu deck de Lorcana com todas as cartas Foil, se você quiser. Fácil, tá? Com tranquilidade. Sebastião, acho que é mais uma das que, pelo menos, eu não me lembro de ter aberto ainda. Jetson, Genie, Develop Your Brain, Scar, Cerberus, as incomuns Eye of the Fate, Mickey Mouse Through Friends, essa carta é muito da hora, muito forte. Beast. E a nossa rara é um If It's Not Baroque. E temos uma super rara, o Tamatoa. E temos uma rara Foil e If It's Not Baroque. Então, no mesmo Booster, duas cartas também, analisando um pouco aí a construção do produto. Algumas pessoas eu vejo reclamando de repetições no Pokémon TCG e não entendem as repetições de card games, né? São muito importantes as cartas repetirem, porque as cartas boas você quer sair com elas mais de uma vez. E às vezes elas são até combo, né? Precisa combar uma com a outra. Então, isso é necessário nos card games que vir cartas repetidas. E até pra você poder trocar e tudo mais. Isso normalmente não era pra ser um problema. Aurora, Ariel, Triplo Princesas. Triplo Princesas, vai. Com o Kronk. Terceira princesa em comum do Booster foi o Kronk. Temos o Maui como carta rara desse Booster. Mais uma lendária que é... Rapunzel. Forte, tá? Essa carta Rapunzel é a que faz tudo nesse jogo, tá? Olha lá. Gleam and Glow. Quando você jogar esse personagem, você tira 3 de dano de um dos seus personagens. Compre uma carta pra cada dano removido desse jeito. Ela compra, ela cura, ela faz lore. Ela, pô, 1 barra 5 aí, drop 4. Faz um monte de rolê, né? E aqui uma super rara, então. Com foio, né? O Robin Hood, que era uma carta que, inclusive, eu tinha gostado muito. Ela até parece que tem um pouco de terceira dimensão ali no fundo. Mas é um foio simples mesmo, tá, galera? Mas, ó, mais uma lendária. Poucas, né? Vamos ver quantas lendárias tem no fim das contas na box. Deve ter uma média, né? Umas 8, 10, mas a gente tá abrindo bem pouquinho. Healing Glow. Dr. Facilier. Horácio. Jasmine. Eu também não vi nenhuma arte extra, tá? Essa coleção tem 204 cartas. Algumas artes vão passar desse número. Assim como no Pokémon, né? Vão ser cartas, tipo, secretas e tudo mais. Tinkerbell, Captain, Bifurdo, Jasper. Temos o White Rabbit's Pocket Watch, como rara. Um Captain Hook. Eu acho que esse aqui é o Capitão Gush que eu tava falando pra vocês. Que é uma carta que joga bem no competitivo. Vocês me avisem aí se não for. Ele tem Rush, 7, 5 barra 5, tem Lore, tem tudo, né? Tem as habilidadezinhas. E aqui a gente abre um Simba Foil. Vamos que vamos, hein? Estamos chegando lá. Tá acabando os boosters aqui. E eu quero ver alguma coisa ali, porque eu acho que nenhuma das lendárias que a gente abriu são cartas de arte especial, vamos assim dizer, extra dessa coleção. Tomara que venha uma, né? Uma pelo menos na box. Desse jeito. Olha, esse Pato Donald e esse Pateto eu acho que ainda não tinha saído. Chief Tui. Prince Philip. Temos o Smash. Aqui veio como rara o Maurice. Como super rara a Mulan. Forte, tá? A Mulan, inclusive, acho que ela vem garantida em um produto que funciona tipo um Elite Turner Box do Lorcana, um Gift Box, que eu não tenho esse produto. Mas eu acho que ela vinha garantida e vinha foil. Tá aqui o Aladdin foil também. Ok. Vamos ver quantos boosters eu ainda tenho aqui. Eu ainda tenho 6 boosters, tá, pessoal? Os últimos 6 boosters. Já passamos aí 3 quartos do Unbox. Hakuna Matata. Magic Broom. Stamped. Stamped. Flounder. Tango. Five of the Cannons. Dragon Fire. Sam. Modern Knows Best. Uai, vieram 4 cartas em comum. Não, né? Tô maluco. 3 cartas em comum. E aqui temos a nossa rara. Dr. Facilier. Temos a nossa rara com o LeFou. E a nossa foil foi o Bifurl. Bifurl. Vamos que vamos, time! Vamos lá! Essa mesa hoje tá uma bagunça, né? Nesse Unbox, feio. Um play match do Superman, da Dragon Shield. Os negócios de, sei lá, Zelda, Dragon Ball. Tem um Game Boy aqui da edição do Pokémon, Game Boy Color. Tantas coisas. Edição especial ali de Switch. A gente tá maluco hoje, né? Hoje o rolê foi meio bagunçado. Um Boxing Face aí. Pelo menos temos decoração, né? Ó. Magic Golden Flau. Vamos lá. As incomuns aqui, que é o que vai importar, né? Aurora. Temos o Pateta. Temos o Pato Donald. Dois Mosqueteers seguidos. Maximus. Só que dessa vez, como super rara, tá? Primeira vez que a gente abre essa carta. Mais uma lendária. E a Úrsula. Drop 7. E atrás temos o Sebastian como foio. Mais uma lendáriazinha, então. A Úrsula. É uma das cartas mais picas dessa coleção, tá? De competição. É uma das mais fortes para o competitivo, viu? Úrsula. Só não abriu o Mickey, né? Esse Mickeyzinho aqui eu queria, ó. Abrimos a Elza, mas o rolezinho ali não abrimos. Nenhuma arte especial também. Eu não sei se vem em toda a box garantida. Está me deixando um pouco chateado. Porque pelo menos nessa box não veio. Queria que viesse em todas as boxes para a gente ver uma carta muito maluca aqui sendo aberta. O Rapunzel. Temos o Rafiki. Dr. Facilier's Card. Como rara, a gente tem o Maui. Como super rara, a gente tem a Rainha, né? Da Branca de Neve. E a gente tem o Coconut Basket. Como uma carta comum. Muitas super raras. Basicamente um pouquinho menos só do que lendária. Três últimos boosters. É agora, hein, galera? Fica no finalzinho das box, será? Control Your Temper. Friends on the Other Side. Mickey Mouse. Magic Golden Flower. Scar Goons. Captain. Reflection. Flynn Rider. Temos uma rara Ursula's Shell Necklace. Por exemplo, se essa carta joga competitivamente falando, é a primeira vez que a gente abre ela na box, eu acho. Então, assim, se eu preciso de quatro dela, eu já precisaria de mais box. Mais uma rara Cruella Deville. E a nossa foil é o Mufasa. Cara, não tá vindo, né? Linda as cartas assim, mas assim. Não tá vindo muita foil. Tá vindo um foil muito aleatório mesmo. Muita comum, muito incomum. Vem pouco foil, né? De raro. Pouco foil super raro. Acho que veio um de cada. Temos aqui o Timão, vulgo Corinthians, Dr. Facilier, Megara, Mickey Mouse, Peter Pan. Ó, esse aqui também ainda não tinha saído. É uma carta comum, hein? O Espelho aí da Fera. Triton também. Acho que não tinha saído o pai da Ariel. Goofy. A Lilo. Essa já tinha. Mais uma rarinha. E é o Let It Go! Olha essa carta rara. Let It Go! Rapaz, atrás. Uma super rara que é a Tinkerbell. Bonita também, hein? Essa arte. Diferenciado, tá? E aqui a gente tem uma incomum foil que é o Smash. Vamos agora para o que a gente chama aqui nesse canal de Last Pack Magic. Acabou a Booster Bot Lorcan, né, galera? Acabou. Vamos lá. O último booster é o da Frozen. A gente vai fazer uma recontagem aqui das lendárias. que, assim, não vi tratamento nada demais e não vi nenhuma arte especial ainda. Ou passou e eu deixei despercebido. Todas as cartas que a gente abriu estão dentro das 204 mesmo. Nenhuma muito especial. Já estamos nas incomum aqui. Jumba de Alkiba. Acho que o Jumba ainda não tinha saído. A nossa primeira é uma rara do Zeus. Atrás temos uma outra rara com Sword of Truth. Of Truth. E a nossa última foil também é uma rara. Então foi mais uma vez um booster com três raras. Que é o Part of Your World. É isso daí. Agora eu vou checar mais uma vez as nossas lendárias, galera. Que no fim das contas, foram cinco, né? De 24 boosters, seis lendárias, tá? E, ó, todas elas... Essa daqui é a carta 59 de 204. Essa daqui é a 18 de 204. Essa daqui é a 70 de 204. 42 de 204. Foio. Beleza. Show. 192 de 204. E 21 de 204. Nós não pegamos nenhuma dessas extras, dessas secretas, assim, da coleção e tudo mais. Mas o destaque aqui pra mim vai pra... Eu acho que essas foram as três. Posso estar muito enganado. Mas acho que essas foram as três melhores cartas que a gente abriu neste unboxing. Talvez pensando pro lado competitivo e do lado colecionado. Só te ter aberto uma lendária foil, né? Uma legendary foil. Eu acho também que isso significa algo. Eu acho que não estouramos, porque na box não veio nenhuma arte dessas secretas pra lá das 204. Mas é isso daí. A gente conhece mais o card game, conhece mais um tipo de coisa que você pode colecionar. E o Lorcana tá super hypado, assim como o One Piece. Então a galera tá super em cima disso daí, né? Todo mundo colecionando, querendo descobrir e tudo mais. Então, junte-se aí. Se você é muito fã da Disney, acha que esse jogo aqui é o seu jogo, já começa a importar, já dá uma olhada, que nós não temos nenhuma faisquinha de saber quando isso vai chegar aqui no Brasil e tudo mais. Mas, se você gostou de tudo que você viu aqui hoje, se interessou pelo jogo, seja bem-vindo à Lorcana. Espero que todos vocês tenham gostado. Pra mais conteúdos como esse de card games e pra vocês conhecerem mais coisas aí, outros produtos, até mesmo Pokémon do CG, que é o nosso carro-chefe aqui do canal. Se inscreva no canal, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, Brofish dos Brothers. E deixa os comentários aí se vocês querem ver mais conteúdo sobre Lorcana aqui no canal. Beleza? Brofish dos Brothers, pra encerrar, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau.